Olá pessoal, meu nome é Verônica, eu sou educadora da fábrica de cultura do Capão Redondo e estou gravando esse vídeo como parte do projeto Férias e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fotografia e bordado. Fotografia e bordado, bordado na fotografia, foto bordado, bordar foto, a maneira que cada um quiser falar. Bom, falando um pouco sobre a fotografia, não é de hoje que a fotografia utiliza de outras técnicas ou de outras linguagens e se mistura e entra num processo de hibridismo com essas outras linguagens, outras técnicas, outros fazeres e ganha uma nova roupagem. A gente tem a fotocolagem, foto bordado, a fotogravura, enfim. Com o bordado não é diferente e o bordado existe há muito tempo, desde a pré-história, não no conceito de bordado que a gente tem hoje, mas como uma forma um pouco mais utilitária. O bordado é uma expressão majoritariamente realizada por mulheres. As peças mais antigas de bordado à mão foram encontradas no Egito e depois foram sendo espalhadas pelo mundo afora, Oriente Médio, Ásia, Europa, América e por aí vai. Os bordados mais antigos tinham um cunho um pouco mais utilitário. Hoje em dia o bordado tem uma faceta um pouco mais política também. Eu vou deixar aqui com vocês algumas imagens de alguns artistas e de algumas pessoas que fazem essa mesclagem do bordado junto com a fotografia e não vou me estender muito com relação à história da fotografia do bordado, porque senão esse vídeo ia durar muito, muito, muito tempo. Então vamos para as referências e depois partir para a parte prática? Beleza? Na prática, o que você vai precisar para fazer esse bordado? Uma foto, tá? Que é um bordado em fotografia. Eu peguei uma foto minha antiga. Aliás, tem uma questão que é muito interessante de perceber, que normalmente o bordado em fotografia é utilizado muito em fotografias que são feito e branco, porque normalmente a linha traz o colorido para a imagem. Isso eu estou dizendo normalmente, tá gente? Não é regra. Cada um vai fazer do jeito que quer, da maneira que quer, da forma que quiser. E aí eu também peguei uma foto em preto e branco e é uma foto antiga minha, que essa é uma outra questão também. Quando a gente vai pesquisar sobre o bordado na foto, a gente percebe que tem um trabalho muito forte de memória, né? Um pensamento relacionado e voltado à memória. Essa foto tem que ter sido tirada em algum outro momento, que seja um passado hoje de manhã, que seja um passado ontem, que seja um passado muito tempo atrás. Um registro de um período, de uma época, de alguma outra coisa, de um outro momento. A outra coisa que a gente vai utilizar é a linha para poder bordar. E normalmente se borda com esse tipo de linha aqui. Acho que não vai focar, peraí. Normalmente se borda com esse tipo de linha aqui, é chamada a linha meada, tá? Essa linha, ela é uma linha feita da junção de outras linhas, tá vendo? Por isso que ela tem essas pontinhas aqui, fica um pouco mais grossa no papel. A agulha normalmente utilizada para essa linha é essa agulha número 24. Também usa-se a agulha número 22. É, você não precisa utilizar a linha meada. Se você tiver um outro tipo de linha, quiser fazer com outro tipo de linha, tudo bem. Pode ser feito com outro tipo de linha. Não tô aqui pra cagar regra. Nisso, gente, eu vou começar... Vou fazer esse bordado com três tipos de pontos. O ponto cheio, o ponto atrás e mão livre. Beleza? Beleza? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí